Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Meu nome é Marcelo, trabalho nessa área há mais de 15 anos aqui no setor calçadista de Franca. Bom, estou aqui com o Photoshop aberto. Vou estar mostrando para vocês uma pintura de um solado de sapatênis. Estou abrindo ele aqui, ó. É uma sola mais simples, tá gente? Vou estar mostrando alguns efeitos para vocês bem simples, mas que ajudam muito, tá? Então, vamos lá? Vamos estar pegando aqui a varinha mágica. Vamos estar selecionando as peças que vamos pintar. Então, vou estar selecionando a primeira cor. Estou aqui com o Shift pressionado. Quando a gente pressiona o Shift, ele muda esse sinal para mais, tá vendo? Então, após ser selecionado as peças que vamos querer pintar, vamos estar colocando um tom agora. Eu vou colocar uma cor gelo. Então, aperto Ctrl U. Eu posso estar diminuindo aqui, escurecendo ela um pouco. Só que eu não quero pintar essa parte aqui, ó. Então, eu vou cancelar. Vou pegar a varinha mágica. É até bom acontecer isso para vocês verem. Aperto a tecla Alt. Vai levar para um sinalzinho de menos. Dá um clique. Ele tirou para mim. Então, vou novamente. Eu Ctrl U. Escolho o tom que eu vou estar usando. Clique em OK. Isso, gente. É a mesma coisa de eu querer vir aqui, ó. Dá um clique nesse quadro preto aqui. E vem e escolhe um tom cinza. Tá vendo? É a mesma coisa. Depois eu venho aqui e venho pintando ela. Só que é uma forma mais rápida, né? Qual que é o próximo passo agora? Vamos estar fazendo uma borda. Um efeito de borda. Então, vocês entram aqui em Filtro. Tornar nítido. Aplicação inteligente. Tá vendo? Ele faz esse efeito aqui, ó. É um efeito como se estivesse em alto relevo. Então, visualmente, ele aparenta isso, né? Aqui, ó. Intensidade, raio. Vocês podem estar controlando também. Vou clicar em OK. Ok. Beleza. Agora, vamos estar fazendo um efeito aqui, ó. Como se fosse uma textura de areia. Nas fábricas, o pessoal costuma falar isso, né? Textura de areia. Então, vamos aqui em Filtro. Galeria de Filtros. Ele vai estar abrindo aqui, ó. Uma infinidade de menus aqui, ó. De funções para a gente estar trabalhando. Então, vou estar diminuindo aqui, ó. São essas aqui, ó. Artístico, Crook. E assim vai. Então, vamos entrar aqui, ó. Em Crook. Crook. É, ó. Temos aqui, ó. Cromos. Na hora que você estiver fazendo os sapatentos, pode estar usando isso aqui para poder fazer uma simulação do Williose. Fotocópia, tem as propriedades dela. Aqui, ó. Vamos usar esse aqui, a matriz meio tom. Ele faz... Vou estar aumentando aqui para vocês, ó. Contraste. Vou aumentar o contraste para vocês enxergarm melhor. Ele faz esse desenho aqui, ó. De quadriculado. Então, aqui, ó. Estou aumentando o tamanho. Então, vamos diminuir para ficar uma simulação de uma texturinha de areia. Se vocês mudarem aqui, ó. Note que aqui embaixo, aqui, ia ter uma setinha. Clique nela aqui, ó. Olha lá. Círculo. Ele vai estar... É uma outra textura. E linha. Ó, um monte de riscos. Então, assim, de acordo com a textura que vocês precisar, aqui vai ter nessas opções. No meu caso, aqui, eu quero ponto. Clique em OK. E aí, ele transferiu para mim aqui no desenho. Para ficar um pouco mais nítido, vocês podem estar vindo aqui a imagens, ajustes, brilho e contrastes. Pode estar escurecendo um pouco, ó. Vou ficar um pouquinho mais nítido. Então, beleza. Clique em OK. Já está selecionada a varinha mágica. Clique aqui fora, ó. Agora, vamos estar fazendo uma segunda cor. Vou estar selecionando essas três peças aqui. Eu vou estar escolhendo aqui um azul. Pega a lata de tinta. Dá um clique. Nelas para estar pintando. Vamos estar usando aqui, ó. Mesma coisa, ó. Tornar nítido. Aplicação inteligente. Se vocês arrastarem aqui, ó. Pressione o botão esquerdo do mouse que ele arrasta para vocês. Beleza, ok. Vamos estar selecionando por fora. Pega a lata de tinta. E a gente vamos preencher aqui, ó. Ó. Vamos ver como ficou. Ok. Agora, essa parte de azul não tem aqui também, né? Vamos pegar o conta-gota, que é esse botãozinho aqui. Vamos selecionar esse razão mais escuro. Se escurece um pouco mais. Beleza. Bom, essa parte aqui já está pronta, né? Então, agora falta o perfil. Estou selecionando aqui. Essa parte aqui. Control. Para escurecer um pouco. Vamos pegar aqui, ó. Tornar nítido. Aplicação inteligente. Vou clicar em ok. 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 a mesma coisa agora de vez eu vou aqui em filtro e aplicação inteligente eu venho aqui o botão direito e já ela vai estar aqui ó a última função que realizamos tá só que nesse caso aqui eu vou colocar aquela textura vem aqui em filtro galerias e ela já tá aqui ó matriz de meio tom clique ok ela ficou em azul porque que tá azul vou colocar preto vou fazer a mesma coisa botão direito galeria tá vendo ele ficou preto só que a diferença agora que vamos fazer imagens ajustes brilho vamos clarear só que não deu muito certo não vamos aqui ó control clarear por aqui ó beleza ok clique fora agora aqui eu vou usar uma segunda cor eu vou usar o conta gota seleciona um azul e pinta ele filtro tornar miste aplicação inteligente ok pega o conta gota seleciona um azul prata de tinta e vamos tá pintando aqui nessa canaleta aqui ó estão mais cinza então vamos aqui e seleciona aqui beleza vamos pegar a lupa voltar o tamanho de impressão vou aqui ó vou aqui ó vou salvar como enquanto estou no solo vou um pouquinho colorido salvar agora vamos fazer só um pequeno acabamento aqui agora já salvamos mesmo vou tá selecionando essa parte fora da sola essa parte branca após selecionado a gente põe aqui a selecionar o inverso vamos tá se ativando aqui como uma cor preta e vamos pegar o pincel ferramenta pincel o que que vamos fazer aqui ó tá fazendo aqui ó tá fazendo um assombriado só para fazer uma simulação que ele tá fazendo uma curva aqui ó principalmente atrás e na frente beleza beleza agora vamos tá vendo aqui o botão direito vamos pegar aqui a super exposição o botão direito pra tá aumentando o tamanho dela vamos ver como que tá bom não fez diferença não porque tá sombras vão um pouquinho realças agora sim é só que tá muito forte vamos diminuir aqui na porcentagens agora sim o que que é isso gente já vamos pegar aqui ó botão direito agora para clarear aqui ó tá muito forte também vamos diminuir um pouco aumentar um pouco aqui ó ctrl alt z para voltar e aqui também tá vendo gente só para fazer uma simulação que que ela faz uma curva tá então pra dar uma realçada mais no desenho ajustes brilho contrastes então depois ok tá vendo gente ó bem um desenho bem simples só para gente aprender essas algumas funções mesmo tá depois eu vou estar postando novos vídeos ensinando outras funções também, umas mais complexas espero assim que vocês tenham entendido se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, não esqueça de estar curtindo nosso canal também e dar uma força pra gente aí que o que eu puder fazer pra ajudar vocês vou estar sempre postando, tá? um abraço e até os próximos vídeos, tchau tchau tchau